Uma câmera espetacular para oferecer. É linda a nossa câmera. Não vai ser para ti, Paquito. E agora no CC, o CC tem um prémio muito especial para vos oferecer. Esta câmera de vídeo Sony. Ah, pois é. Porque quando chegar a setembro queremos ver vídeos dessas férias e com esta handicam podes não só gravar tudo em Full HD, mas, e esta é a minha parte favorita, quando chegares a casa podes projetar onde quer que seja todos os vídeos que fizeste. É verdade, meus amigos. Esta pequena câmera projeta fotos e vídeos até 100 polegadas. Não há cá mais histórias com cabos a ligar à televisão, à câmera, essa coisa toda. O que vocês precisam de fazer para ganhar é enviar-nos um e-mail a descrever o que pensam vir a gravar estas férias. Tu estás-me a gravar, podes parar com isso, com esta handicam da Sony. Vejam os detalhes do nosso Facebook. Têm até sexta-feira. Boa sorte. Estão-te a ver? 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 Legenda Adriana Zanotto